Neguinho favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Empiram um rabo de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que venho afogado Pego um todo relógio Botado da loira do lado O canque exalado e o Nike de mil malandreado De tome ao lacoste, cortando o São Paulo Esquece em brasa nos baile lotado De tome ao lacoste, cortando o São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas Três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Mais mais rock e várias Chama que tá teno, tá legalizado Mais louqueiro e aspa de três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Mais mais rock e várias Mais louqueiro e aspa de três dias virado Neguinho favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Impro no rabo, de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto De tome ao lacoste, de tome ao lacoste, cortando o São Paulo Esquece em brasa nos baile lotado De tome ao lacoste, cortando o São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Chama que tá teno, tá legalizado Chama que tá teno, tá legalizado Mais louqueiro e aspa de três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós vai rock e varas E nós e elas, três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós vai rock e varas Chama que tá teno, tá legalizado Maloqueiro e aspa de três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós vai rock e varas Maloqueiro e aspa de três dias virado Maloqueiro e aspa de três dias virado